E a gente começa o programa de hoje muito louco, pois é, está no ar a Loco Music Food Bar. Esse conceito incrível que a Pelinca acaba de ganhar foi inaugurada na semana passada e eu estive aqui para cobrir tudinho e mostrar para vocês que agora vocês têm um ponte de verdade e muito louco. Olha esse cara aqui do meu lado que eu me amarro 100%. O cara é top, está no mercado aí há anos e sempre inovando em sonorização, iluminação e é pioneiro, né cara? Toninho Lábio. Irmãozão, feliz com o sucesso de vocês todos. O campus precisava de algo diferente de fato e a Loco é diferente. É diferente, sem dúvida. É um projeto novo que vai trazer muita... O conceito é muito inovador. Exatamente. O campus precisava disso, né? Eu acho, eu acho. Sair dessa rotina e... No coração da cidade, né? Sim, pô, na Pelinca, né? Não tinha como ser diferente. E, cara, é um prazer fazer parte desse projeto. Muito legal. O Quarteto Fantástico está aqui mandando muito bem, cada um agindo com maestria no seu nicho e é isso que realmente, no final das contas, dá certo. É cada um trabalhando no seu melhor. Sim, então, a nossa parte aqui é toda a parte de áudio, de iluminação, né? Que faz... é muito importante na noite, né? Pra atender o artista, pro cliente, então... Que dá o clima na noite, né, Toninho? Exatamente. O som e a luz é tudo, né? Num evento. E pra gente foi um prazer estar presente aqui nessa casa maravilhosa, que com certeza é um... Agora é todo mundo louco. Todo mundo louco. É um conceito perfeito. Louco. Cara, o pessoal viu umas imagens que antes eu mostrei da casa ainda vazia. Cheguei bem cedo pra mostrar a casa vazia. E a ideia de ser um bar que se transforme numa casa noturna foi realmente demais. Porque às vezes eu não quero ir pra boate, eu quero um happy hour. Eu vou ter um happy hour com qualidade. Eu quero chamar uma turma e assistir um jogo bacana num telão bacana. Eu vou ter qualidade só em imagem. Sim, o telão 4K, né? A inovação, né? E o som de cinema, né? Então isso é muito importante, né? Pra as pessoas que quiserem vir, curtir. E é isso aí, um conceito novo, diferente, perfeito. E você sem razação de cena, você é um amigo muito querido que eu tenho há muitos anos. E pra mim, você é um dos melhores do seu ramo, tá? Obrigado, Fabão. Prazer ter você aqui, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto, é nóis. Bom, fica todo mundo muito louco. Louco. As imagens. Evento Ponto é atração boa, rapaz. E o lançamento da Louco tinha que ter a amiga linda mais louca do mundo. E... Depois eu falo com você. Fiz a Anitta. Fiz a Anitta. Se não quiser me olhar, vira de costas. Tamo junto. Bebel, prazer, tá, irmão? Tamo junto. Obrigado. Lá lá. Lá pra mim. Legal, tá voltando à vida normal. Todo mundo respirando. Todo mundo ainda seguindo os protocolos que tem que ser seguido. A gente não tá livre de nada ainda. A gente tá lidando com o desconhecido. Mas todo mundo tá... Conseguindo, conseguindo levar. E ter você logo de cara nessa casa aqui. Ó, eu fiquei todo arrepiado. Arrepiado. Eu soube que era você, cara. Toda sexta aqui na Louco, né? Toda sexta estarei aqui na Louco com vocês, tá? Fazendo sempre aquele sertanejo especial. E também a gente tá pensando em umas paradas legais pra colocar no repertório. Aliás, quando ela fala em parada legal, eu tenho que saber de você o que seria. Porque ela meio prende o jogo comigo. Você já é mais solto. Debel, é igual o carretel. É ele que é o produtor, né? Não deixa ele soltar a vibe. Toda sexta aqui, legal, cara. Tem uma sexta sertaneja e um point muito bacana no coração da Vinic. Ah, com certeza. Top demais. Fiquei muito feliz. Até porque, na inauguração da Axis, eu que toquei. Tava aqui, rapaz. Tava aqui. Na inauguração da Louco, eu também tô tocando. E a gente tem vários projetos aí, bem bacanas. Não só pra sexta-feira, mas como pra outros dias também, que estão me incluindo também aí. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Agora, com a volta... Eu tô conversando com o Lala esses dias no WhatsApp. Com a volta agora do novo normal. Detesto a palavra, mas é real. Como é que vocês estão se adaptando ao estilo de música, à quantidade de pessoas na banda? Como é que tá sendo isso? É, a gente tem que tá... A gente reduziu bastante. Agora que a gente tá voltando a colocar o pessoal de volta. Os músicos tão reclamando demais, querendo tocar, mas a gente tá colocando o pessoal. Mas a gente tem lidado bem com isso. A dificuldade nossa, realmente, que a gente tinha com relação ao público ser menor. Agora as coisas tão voltando, tá sendo bem melhor. A gente tá tocando com mais animação, com mais alegria, porque tem gente gritando. E a gente tá amando estar aqui logo com o Larissa Barreto. Eu sou suspeito em falar da turma, né, bicho? Eu sou... O legal que a gente vê... Eu sou chonado nessa turma. O legal que a gente vê a euforia da galera, né? Verdade. A gente tá voltando, isso é muito bom. Todo mundo com muita vontade de viver, com muita vontade de dar valor a pequenas coisas, né? E é que quem ficou tá agradecido demais, filho, porque eu vou falar só Jesus. Só Jesus. A gente sabe que a gente passou por um período aí muito difícil. Vocês músicos, principalmente, foram, eu acho que linha de frente junto, diferenciado. As pessoas que lidam com a saúde, mas que estavam de frente pro vírus. Mas vocês, do ramo da música, do entretenimento, do sofrimento. E agora a gente tá vendo vocês passando por isso. Exatamente, porque não é só quem tá ali no palco, tocando, cantando, né? É uma equipe, é uma turma. Não é só músicos, né? Tem uma galera aí de eventos mesmo, que trabalha com eventos, que passou um perrengue, né? E que agora a gente tá podendo voltar a trabalhar, né? Podendo voltar a trabalhar. Deus abençoe. Deus tem muito sucesso na sua vida pessoal, profissional. Você sabe o quão fã do seu trabalho eu sou, da sua voz e, principalmente, do ser humano que tem aqui dentro. Você sabe também que eu sou fã. Eu vou chorar, hein? Você sabe que o ser humano maravilhoso que você é também, viu? Te amo muito. Eu também te amo. A gente ama, né? A gente fala isso sempre. Tem que amar, porque isso aqui faz parte de mim. Fazer o quê? Irmãozão, Deus abençoe. Falei pra Lala, falo pra você. Deus abençoe, bom retorno e que bons frutos. Tenho certeza que virão por aí. Com certeza, contamos com você sempre. Eu sou de casa. Aliás, 27 anos de carreira, venho aí em 2022. Venho aí na minha idade, tá? Vai a merda, vai a merda me chamando de velho no ar. Vou botar um durex, hein? Vou botar um durex. Você lembra da última vez, né? Eu vou pegar você. Sacanagem, ele começou o quê? Dois anos de idade? O que foi? Que zê retardada, palhaça do circo Portugal, gente. Gente, dá dinheiro, mas não dá confiança a pessoa. Meu do céu. Pobre da criança. Não, lá, lá, aqui. Pobre da criança. Você não se colacha mais, bastante, tá? Me bate que eu gosto. Enfim, muito feliz mesmo e Deus abençoe vocês. Você sabe que eu tô aqui pra te aplaudir sempre. Muito obrigada, Fábio. Ó, gente, pra louco, hein? Chama geral. A casa tá linda demais. Larice Barreto no palco e banda com vocês agora, aqui na Louco. Chama geral. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?